Música Olhar e além de Jesus a sofrer Meridos e desprezados Com todos desejentados Olhar e além de Tantas razões a suportar As nossas faces vêm Nós todos focos lutamos Música Eu não saquei Além do meu Obrigado E por nós Que ficamos Verdena Em amor Com o nosso Lugar A sofrer Com o nosso Veloce Olhar e além Só em silêncio Só vem com nós As nossas faces vêm Nós todos focos lutamos Música 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 Amém. Amém.